O que pode dar dor de cabeça? Gente, a dor de cabeça pode ser causada por uma série de fatores. Por exemplo, estresse pode dar dor de cabeça. Por exemplo, infecção pode dar dor de cabeça. Você vai ter um resfriado, uma gripe, uma sinusite, uma dor de garganta, você pode ter dor de cabeça. Por exemplo, bebida alcoólica pode dar dor de cabeça, ressaca dá dor de cabeça, é terrível. Por exemplo, jejum pode dar dor de cabeça, sono irregular pode dar dor de cabeça. Então, gente, a gente tem uma série de coisas que podem desencadear dor de cabeça, alteração hormonal, TPM, por exemplo, nas mulheres. Então, como é que a gente vai tratar a dor de cabeça? Bom, a dor de cabeça, em geral, ela cede com analgésico e sempre você deve tomar qualquer remédio com orientação médica. Lembrando que o que faz bem para uma pessoa pode não fazer bem para você. Então, o analgésico cede à dor de cabeça. Porém, para a gente evitar a dor de cabeça, e é essa a dica que eu quero dar para vocês, cada pessoa tem que entender e descobrir qual é o fator que mais desencadeia dor de cabeça em você. Então, por exemplo, se você tem um sono irregular e aí, no dia seguinte, que você não dormiu bem e está com dor de cabeça, você sabe disso, então procure ter uma noite de sono legal para evitar a dor de cabeça. Você passa muito tempo em jejum, se você tem dor de cabeça, evita o jejum, ressaca, evitar consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, a gente tem que tentar fazer a prevenção da dor de cabeça, porque depois que ela aparece, é um sintoma extremamente desconfortável. E o que eu quero dizer com tudo isso é que é evitável para boa parte das pessoas, tá bom?